Olá, nós estamos aqui em frente à sede das Nações Unidas em Nova Iorque, onde nesta sexta-feira mais de 130 representantes e chefes de Estado vão se encontrar para assinar o Acordo de Paris. Antes de falar sobre o acordo, eu vou mostrar para vocês como é que está aqui o esquema de segurança. Olha, a primeira sede das Nações Unidas, para quem não conhece, fica na primeira avenida aqui em Nova Iorque, com as bandeiras dos países todos signatários posicionadas. Há um forte esquema de segurança, as ruas estão fechadas, há policiais por toda parte, pelo menos três ou quatro quadras fechadas para o trânsito de veículos e as pessoas que podem transitar por aqui são apenas aquelas que estão credenciadas. Por que todo esse esquema de segurança? É porque esse acordo que vai ser assinado amanhã está sendo considerado o maior acordo em número de adesões da história da ONU. A presidenta de Monsef também vai participar da assinatura desse acordo, que deve começar por volta de 8h30 da manhã aqui em Nova Iorque, 9h30 no horário de Brasília. O acordo de Paris, para quem não se lembra, foi negociado e aceito por 195 delegações durante a COP21 em dezembro do ano passado. Nesse acordo, os países se comprometeram a reduzir as emissões para conter o aquecimento do planeta Terra bem abaixo dos 2 graus Celsius em relação à média do período pré-industrial. A assinatura desse acordo aqui na ONU não significa que ele já começa a valer imediatamente, porque para isso é preciso a adesão, ou seja, a apresentação dos planos de trabalho dos 55 países que representam 55% das emissões globais de casos que provocam o efeito estufa. Apenas após a adesão desses 55 países, a apresentação do plano de trabalho, 30 dias após isso, é que o acordo de Paris começa a valer efetivamente. O objetivo, claro, é conter o aquecimento do planeta Terra e os problemas decorrentes disso. Você vai acompanhar todo esse momento que é histórico, esse protocolo de Paris substitui o protocolo de Kyoto que estava em vigor até então. E você vai acompanhar isso aqui nas nossas redes sociais e também na TV NBR, a TV do Governo Federal. De Nova Iorque, Luana Karen.